Dragon's Dogma lançou oficialmente e assim nós damos início a nossa enxurrada de vídeos aqui no canal com dicas e informações que certamente vão te ajudar nesse início de aventura. Mano, nossa, eu tava com tanta saudade de fazer vídeos, né, de dicas no canal, velho. Quem é veterano aqui sabe, né, que sempre foi o core aqui, né, e recentemente por falta mesmo de jogos que tragam aí uma experiência que a gente gosta e tal, nós acabamos meio que ficando só mais em notícias, lives e tal, mas estamos de volta graças a Dragon's Dogma 2. Meu, fica tranquilo que não teremos spoiler e se algum conteúdo, né, ou for tratar algo que considere spoiler e tal, você vai ser avisado antes mesmo da gente mostrar as informações, tá bom? Eu tô muito feliz em compartilhar com você hoje o método que você precisa fazer pra liberar duas vocações incríveis logo nos primeiros momentos do jogo, nas primeiras horas, na verdade, né? Sério, com praticamente aí duas horinhas e meia, três horas no máximo de jogo, né, ou até menos, hein, você consegue desbloquear a vocação de feiticeiro e guerreiro no game. Ambas vocações muito poderosas, sendo uma, né, pra ataques corpo a corpo e outra pra magia, que muitas das vezes você pode acabar deixando de pegá-las logo no começo do game, por não visitar um local ou outro, pegar uma missão e tal. Bom, se for a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Kalil e você está no GamerLilGame. Seja muito bem-vindo e eu espero que você possa curtir todos os conteúdos que postamos aqui. Você que é de casa, muito obrigado pelo carinho e apoio todos os dias. É um prazer produzir esses conteúdos pra você e eu sei que você sabe disso, né? Bom, logo nas primeiras horas de jogo, você vai chegar na primeira grande cidade, né, Varnworth. Galera, fique tranquilos, tá? Não precisa procurar nada, que o jogo vai te colocar nessa cidade obrigatoriamente. Só ir jogando, beleza? Quando você chegar e terminar ali os diálogos obrigatórios da história, o jogo vai liberar você pra explorar. Venha nessa hora, neste lugar que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá? A Kim é a guilda de vocações da cidade. Basicamente é o lugar onde você vai ter acesso a todas as vocações pra trocar sempre que você quiser. Equipar melhorias e habilidades também, não só em você, como também no seu peão principal. Quando dialogar pela primeira vez com o responsável pelo estabelecimento, ele vai te explicar uma parada. Desculpe-me, mas eu tenho medo que não estamos aceitando registração por guerreiros ou sorceres nesse momento. Você vê, como nós não temos agora de archer-staves ou grandes-sordos em mão, e nós não podemos simplesmente comprar mais, como a entrega de armazenamento para a armazenagem local e outras guilds nesse domínio foi explodida por goblins. Então, desculpando, eu não posso te ajudar, se você puder procurar uma arma você mesmo. Deixe-me ver. Eu acho que Roderick vai poder te dizer o que você vai te dizer o que você vai roubar. Basicamente, como você pode ver, ele te explica, ele te conta que não está aceitando o recrutamento dessas duas vocações, porque as armas que pertencem a elas e seriam enviadas para o ferreiro da cidade, elas foram roubadas por goblins. Se trouxermos elas de volta, resolvido, e você vai poder recrutar essas duas vocações. Saindo dali, é importante que você venha direto falar com o ferreiro Roderick, e ele vai estar nesse ponto do mapa que eu estou mostrando aqui para você, ó. É bem simples, tá? Chegando lá, ele vai corroborar com toda a informação e te passar a localização de onde as armas estão. Oi, amigo. Klaus enviou a palavra que você decidiu salvar algumas das minhas equipamentos de pilfer. Eu estaria agradecido por tudo que você pode reclamar, verdadeiro. Certo, parado. O goblins estão atrás dessas caixas-cars, eu já aprendi. Não há dúvida que eles estão guardando as armas de armazos em sua casa. Devemos a parte dela, eles estão lá em algum lugar de camada do lado da rua. Por favor, se cuidem-se. Se tudo fosse a rir, isso seria muito pesado em meu coração. Lose minha wares por bom seria me deixando me cansado, Nesse momento você vai ter acesso a missão de nome Frustração Vocacional E aceitando ela, o próprio jogo vai te mostrar a localização de onde as armas estão no mapa Cara, é simples, é só ir lá buscar, tá? O lugar é uma caverna e ela vai estar mesmo cheia de goblins, tá? Pra te ajudar, eu vou colocar aqui a localização dos dois baús que você precisa encontrar pra coletar essas armas aí Porque se você for a primeira vez e ficar andando, 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 você vai perder o lugar às vezes Vai ir mais pro fundo da caverna, onde tem outros goblins, mais cabreiros, mano, não precisa, tá? Só seguir a localização, abrir os dois baús e não só pegar o cajado primordial, como também a espada larga Agora com ela em mãos, você precisa só voltar na guilda de vocações e entregar pro responsável Pra que na mesma hora ele libere pra você ambas as vocações Galera, sério, isso aqui é nas primeiras três horinhas pra menos, né, do jogo No máximo aí é isso, tá? Se você tá interessado em uma dessas duas vocações Agora você sabe que logo no início é possível equipar e sair causando geral pelo mundo do jogo Fiquem ligados, tá? Nós vamos trazer também vídeos mostrando como conseguir cada uma das demais vocações E conto com a sua presença nesses vídeos também Se por acaso você tá vendo esse vídeo tempos depois que ele foi postado Pode ser que esses outros vídeos já estejam no canal também E você vai vê-los no cardzinho logo mais ao término desse vídeo aqui Ou mesmo em um link no comentário fixado, beleza? Se você gostou dessa dica, comenta aqui que eu tô louco pra saber Esse tipo de coisa motiva demais, galera, seus comentários sempre salva Tem dúvida? Quer se enturmar com uma galera que tá adorando jogar o game e trocar figurinha com eles? Entre no nosso Discord, onde o link também está no comentário fixado, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal Valeu! Tchau! 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 Tchau!